Isso é uma grande vantagem em relação a colegas meus, quando eu cheguei ao licei, eu não tinha um número muito levantado. Claro que hoje, ter internet, ter uns pais que dizem quais as coisas que devem seguir os próprios jogos de computador. Enquanto vi na estreia em Portugal um filme chamado 2011, eu saí desse filme com uma sensação a que eu continuo a atribuir cada vez mais, num certo sentido, um valor inestimável. Ou seja, saí com a sensação de que não percebi nada disto e, no entanto, estou absolutamente apanhado por isto. Esse prazer de não perceber pode ser tão ou mais forte que o prazer de perceber. E isto, não sei se ensina, mas aprende-se.